Hi guys! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos estudar a nossa apostila de volume 1, dando continuidade ao assunto que nós começamos lá no início do ano, na nossa segunda parte da apostila de volume 1. Então a gente tem The One Body, as partes do corpo. Hoje a gente vai ver o Simple Present nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Our Body, que é o nosso corpo, as partes do nosso corpo. The Five Senses, os cinco sentidos. Vamos ver também os problemas de saúde, que eu não coloquei aqui. E Advise with Should, conselhos com o Should, tá bem? Então vamos lá começar. Vamos começar. Simple Present. Nós usamos o Simple Present para falar sobre fatos ou eventos de rotina e ações. Para formar a frase, a forma afirmativa, que temos que seguir uma regra. A conjugação do verbo, ela vai variar. Na forma negativa e interrogativa, a gente vai usar os auxiliares do you does. Vejamos. Como uma regra geral, para conjugar o verbo no Simple Present, basta usá-los no infinitivo sem o to, no caso com os pronomes I, you, we e they. E acrescentamos S, ES ou IES para os pronomes he, she, you, it. A gente vai ver cada um deles, tá? Não se preocupe. Vamos aqui começar com a forma afirmativa. Gente, vou logo dizer. Essa variação só acontece para as terceiras pessoas do singular e na forma afirmativa. Porque na forma negativa e interrogativa vai entrar um auxiliar. Que é o do e o does. Tá? Vou já dizer quem é que eu uso do e quem é que eu uso do e quem é que eu uso do. Então, quando entrar o auxiliar, não precisa mais, quando eu estiver usando uma frase com as terceiras pessoas, não precisa mais eu estar modificando o meu verbo. Está variando. Ele fica normal. Tá? Vamos começar aqui com a forma afirmativa. Verbos terminados em SS, SH, CH, O, X e Z. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar as terceiras pessoas do singular, ES, no final do verbo principal. Por exemplo, o verbo KISS, terminou em K, ES. Então, para as terceiras pessoas, que são HE, SHE, YOU, IT, eu vou colocar KISSES. Ok? Não é que ele fica no plural, não. É uma regra da forma afirmativa do Simple Present. Tá bem? GO, terminou em O. Então, está dentro dessa regra. Tá? Se terminou em O, eu vou colocar ES. Dois. FIX, terminou em X. Então, eu coloco ES. E o OCH, terminou em CH. Também vou estar colocando ES. Então, lembrem. Para, SS, SH, CH, CH, O, X e Z, são seis. Eu vou adicionar ES no final de cada verbo, do verbo principal da frase. Só se ela estiver aí relacionada às terceiras pessoas do singular. Por exemplo, SHE WATCHES TV. SHE WATCHES TV. Então, coloquei o ES aqui, porque está me referindo aqui atrás. Eu tenho uma terceira pessoa do singular. Então, se eu tenho uma terceira pessoa do singular, o meu verbo na forma afirmativa do presente simples, eu vou estar colocando ES. Só essa regra, tia? Não, 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 não. Vamos aqui virar outra. Se por acaso, os verbos terminarem em consoante mais um Y, eu vou adicionar ES. Lembrando que eu tenho que tirar o Y, tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. Study, terminou em consoante mais um Y. Então, se terminar em consoante mais Y, tira aquele Y e coloca ES. E o verbo passa a ser STUDIES. CRY, CRY, terminou em uma consoante mais um Y, então tira o Y e coloca ES. Assim também acontece em FLY. Terminou em consoante mais Y, para as terceiras pessoas, vou retirar o Y e colocar ES. Lembrem, isso só acontece nas terceiras pessoas do singular. Então, exemplo, HE STUDIES HE, certo? Então, se é a terceira pessoa, coloco o IAS no lugar do Y, retira ele e coloca ES, ok? Vamos para a terceira regra. Para todos os demais verbos, a gente vai acrescentar apenas um S. Não terminou na primeira regra, não terminou na segunda, bota só um S lá e acabou o assunto. Por exemplo, STAY, STAY terminou em vogal mais Y, então não está dentro da primeira, não está dentro da segunda, coloca apenas um S. A gente esqueceu de classificar aqui nas cores. Work, terminou dentro da primeira regra, não, dentro da segunda, em consoante mais Y, também não, então coloca apenas um S. Assim acontece também no verbo DANCE e no verbo PLAY, tá certo? Então, você vai lembrar o seguinte, não terminou na primeira regra, não terminou na segunda, taca lá só o S quando tiver se referindo às terceiras pessoas do singular e pronto, está resolvida a questão. Vamos aqui, antes de passar para a forma negativa, vamos aqui me ajudar a conjugar o verbo DANCE, por exemplo. Se eu for conjugar o verbo DANCE para as pessoas lá, eu vou lembrar de estar acrescentando aí, né, aquela variação nas terceiras pessoas. Então, eu digo, I DANCE, YOU DANCE, HE DANCES, SHE DANCES, IT DANCES. Pronto, terceira pessoa, eu coloquei o DANCES dessa maneira. Volto agora para WE, YOU e THEY. WE, YOU e THEY, volto normalmente para o verbo DANCE, sem o S do fim, tá? Então, assim eu posso conjugar qualquer verbo, só lembrando que nas terceiras pessoas, ela vai ter essa variação, tá bem? Vamos agora ver a forma negativa. A forma negativa do Simple Present é formada com o uso dos verbos auxiliares DO e o DOES. Vamos relembrar com quem é que eu uso DO, com quem é que eu uso DOES, tá? Então, na negativa, posso usar tanto a abreviada quanto a completa. Então, eu digo, DON'T ou DO NOT, é usado com os pronomes I, YOU, WE e THEY. Com DOESN'T ou DOES NOT, é usado com os pronomes HE, SHE e IT, tá certo? Então, vamos aqui, vamos conjugar essa aqui na forma negativa. Então, eu digo, I DON'T LOVE ou I DO NOT LOVE. YOU DON'T LOVE ou YOU DO NOT LOVE. Terceira pessoa, muda. HE DOESN'T LOVE ou HE DOES NOT LOVE. Aí, você vai escolher se você quer escrever assim, completa, ou se você quer escrever assim, abreviado. Então, com SHE vai ficar SHE DOESN'T LOVE ou SHE DOES NOT LOVE. IT DOESN'T NOT LOVE ou IT DOES NOT LOVE. WE DON'T LOVE ou WE DO NOT LOVE. YOU DON'T LOVE ou, então, YOU DO NOT LOVE. NOT LOVE, isso mesmo. THEY DON'T LOVE ou THEY DO NOT LOVE. Eu prefiro, particularmente, dessa maneira, abreviado, tá? Então, só lembrando que nas terceiras pessoas, ela sofre aquela variação, né? Tirou as terceiras pessoas, o restante, os demais pronomes, seguem tudo DON'T, tá? Então, coloquei aqui também, de uma forma que vocês possam entender melhor, não sei, né? Então, DO mais NOT é igual a DON'T. DOESN'T mais NOT é igual a DOESN'T. Então, você pode escrever de forma completa ou de forma abreviada, lembrando que as terceiras pessoas, ela tem essa mudança. Lembre, meus amores, olha só. Nas terceiras pessoas, como eu já disse no início da aula, quando entrar o verbo auxiliar, o DO e o DOES, o meu verbo aqui, na terceira pessoa, não precisa ele estar flexionado, ó. Eu só vou flexionar os verbos quando tiver na forma afirmativa. Não vou flexionar nem na negativa e nem na interrogativa, tá bem? Então, isso aqui vira a interrogativa. Já na forma interrogativa, os auxiliares DO e DOES são utilizados no início da frase para formar interrogativas no simple present, tá? Exemplos, então se vem para o início, eu vou colocar o DO, I LOVE, DO YOU 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 LOVE? Caso eu queira responder uma respostinha curta, eu digo apenas YES, I DO ou NO, I DON'T. Our bodies, nosso corpo. Vamos aqui ver as partes do corpo. Nessa primeira questão, o que é que vocês iriam fazer? Aqui vocês iriam desembaralhar e formar a palavra relacionada ao corpo, a parte do corpo. Então, aqui é só a parte da cabeça. Nós temos Rayan, que é o cérebro, Iyer, que é o olho, Mote, boca, Nose, nariz e Iyer, orelha, bem? Aqui nessa segunda, a gente tem a parte do corpo completo. Então, essa parte aí, meus amores, vocês vão encontrar ela na página 21. Na página 21 vocês têm ela, tá? Então, nós temos Chester, que é o peitoral, o tórax, Hand, que é a mão, Fingers, dedos das mãos, Belly, a barriga, Knee, é o joelho, Hand, cabeça, Shoulder, ombro, Arm, braço, Back, costa, Hip, quadril, Leg, perna, Foot, Pé, Toys, dedo dos pés. Então, dedo dos pés é uma coisa, dedo das mãos é outra coisa, tá? Então, lembrem sempre aí de diferenciar. The five cents, os cinco sentidos. Os cinco sentidos, né, vocês também vão encontrar na página 25. Aí, vocês teriam as partes que era só para observar a imagem e colocar o nome, né? Pele, skin, nose, ear, eyeer e toe. Então, aí vocês têm as partes dos cinco sentidos, né? Que a gente pode relembrar também aqui nessa atividade que vocês têm aqui, ó. Para vocês fazerem o seguinte. Agora, de acordo com o órgão, visão, olho, certo? Audição, orelha, olfato, nariz, né? Que é que você sente cheiro. Então, essa atividade a gente iria fazer em sala, né? Eu iria vendar os olhos de vocês e a gente iria ter uma prática, né? Uma aulazinha prática com esses sentidos aí. Mas, infelizmente, a gente não pode mais. Vocês podem fazer em casa também com um colega de vocês, com um primo, com a irmã, com o pai, com a mãe, tá? Aqui, para degustação, para o sentido, opa, para o sentido, a língua, né? E aí vocês iriam, o toque, a pele. Nessa questão, quero que vocês iriam fazer aqui nela. Aqui, vocês iriam pegar as palavras que estavam no quadro e relacionar aqui de acordo com a imagem, tá? Então, também de acordo com os sentidos. É ver, cheirar, sentir, falar, tá? Então, essa é uma questãozinha fácil. Dá para vocês resolverem. Problemas de saúde. Vamos lá agora para esse vocábulo aqui. Os problemas de saúde, health and problems, health and problems. Nós temos bloqued noise, nariz entopido. Short throat, garganta inflamada. Blue. Aqui, é a gripe. Headache. É a cabeça, dor de cabeça. Então, aqui nessa atividade, vocês iriam ver que na de vocês estariam faltando alguma coisa. Então, vocês iriam completá-la, certo? Então, aqui, ó, vocês têm o cold, que é a tosse. O meu já está completo, vocês podem dar a pausa e completar, tá? Aqui, nós temos backache, que é a dor nas costas. Cold, resfriado. Esse daí é, tem essa pronúncia esquisita, até eu não entendo aqui. É tooth dent, dent, dent. Tooth dent, tá? É muito difícilzinha essa pronúncia aqui. Tooth, é tooth dent, tá? Que é dor de dente. Essa, fever, febre. Estômac, é dor de barriga. Estômac ou dor no estômaco, né? Mas é mais utilizado como dor de barriga. E esse último aqui é dor de ouvido. Então, vocês têm aí esses problemas de saúde, certo? Que eu quero que vocês vejam como é que vocês escrevem cada um para a prova e assim também a tradução. Advice for should. Conselhos com should. Esse daqui é bem fácil. O verbo should é um verbo modal usado para expressar conselho, exprimir uma expectativa ou uma obrigação. Nesse caso aqui que a gente vai ver, né? Sobre os problemas de saúde é mais relacionado ao conselho. E pode ser traduzido como teria que, deveria ou deve. Então, se alguém está doente, eu digo assim, você deveria tomar um chá. Isso é um conselho, tá? Então, a gente usa esse should aí. Então, vamos aqui ver nessa atividade. Pedir para vocês ouvirem e completarem a sentença de acordo com a conversa. Então, what should I do? Então, de acordo com o áudio aí, vocês iriam responder. You shouldn't be to advise for the next two days. E, let us see, you should. Aqui, meus amores, vocês podem ver. Na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, é simples esse verbo should. É só usado para conselho mesmo. Você deveria ir para casa. Então, isso é um conselho. You should, certo? Você deveria. Para as formas aí, afirmativa, negativa e interrogativa, é simples. Afirmativa, sempre eu vou estar posicionando ela depois no meu pronome. Coloca o should. Então, you should stay in bed. Você deveria estar na cama. Então, é um conselho. Se a pessoa está com dor de garganta ou está com febre, né? Na negativa, some shouldn't ou should not. Tanto faz abreviado como completa. E, na pergunta, o should vem para o início da frase. Ele é quem vai começar. Should the doctor write a prescription. Então, você deveria ir ao médico, né? Vá ao médico para escrever alguma medicação, algum medicamento. Então, na afirmativa, negativa shouldn't ou should not. Interrogativa, ele começa a frase. Tá? É simples. Então, aqui, de acordo, né? Vamos aqui responder essa atividade. De acordo com o que foi visto. As prescrições. Então, ele vai dizer. I have a... Eu tenho um ou uma. Então, aqui é sobre os problemas de saúde. Né? Headache, backache, short throat, coat, to take, to take. Né? Que é dor de dente. Então, aqui ele vai dizer. You shouldn't care. Você deveria. Certo? Se a pessoa está com dor nas costas. Então, ele vai dar o conselho. Você deveria receber uma massagem. É tomar um comprimido e tal. Então, só sobre conselho. Tá bom? Na próxima. Você deveria ter um comprimido e tal. Você deveria tomar um xarope. Então, você deveria tomar um xarope. Certo? Então, você deveria ver um dentista. E aí, sucessivamente. Então, era somente para vocês abreviar de acordo com o problema de saúde. Tá? Na atividade da apostila aqui, vocês iriam fazer o seguinte. Essa atividade é sobre o simple present na forma afirmativa. Então, vocês teriam aí o have e o allos. Taurinha em negrinho. Ela quer que você sublinhasse. Essa daqui, acho que até a gente fez em sala, se não me engano. Ela pedia que a gente sublinhasse, né? O que estava se referindo a esse verbo. Então, na letra A. The exhibition. Allos. Então, uso aqui o S, né? Porque não está dentro da primeira regra. Não está dentro da segunda. Então, coloquei aí o S. Porque aqui, the exhibition. A exibição, terceira pessoa. E, or exhibition. Have. Aqui está no plural. Então, eu não precisei fazer nada. O have ficou normal. Na número 2, escolha a melhor opção que completa a sentença. Então, aqui. The exhibition. É plural ou singular? Então, aqui eu olho a palavra exibição. Singular. As palavras podem ser substituídas por he, she, it ou they. Então, se é exibição, é uma coisa. Então, it. Letra B. The exhibition. Está no plural, né? Agora sim. E ela poderia ser substituída por they. Caso eu não queria, caso eu não quisesse colocar a palavra the exhibition. Então, o pronome seria they. Depois de he, she e it, adicionamos um S no verbo ou no sujeito? No verbo. Então, circula a palavrinha verbo. Na número 1, vocês iriam fazer o seguinte. Vocês iriam sublinhar a melhor opção para completar aí a sentença. Por que eu sublinhei em Joyce um S? Porque Susan é a terceira pessoa do singular. Então, coloquei aí um S. Na letra B, da mesma forma. Aqui é a terceira pessoa do singular. Ele. Então, coloquei com um S. Essa daqui, o professor de biologia. Então, é singular. Ele. Também coloque com S. Meus amores, então, vocês prestem atenção. Você vai analisar o sujeito para saber se você usa, né? Aí na afirmativa, com S, com IES ou sem. Né? Se você vai grifar o verbo que está com a variação ou que está sem essa variação. Na letra D, vocês têm aqui um pronome que está no plural. E agora? Agora sim eu coloco P, sem o S, porque aqui é plural, tá certo? Número 2 é para você completar aqui, ó, com essas palavrinhas. Né? Essa daqui também a gente fez em sala. É de acordo com a opção aqui, ó. Com o seu sujeito. Então, se aqui está no plural, work. Se aqui está se referindo à terceira pessoa, então, eu uso takes, com S. Tá? Minha escola. Então, minha escola singular. Minha escola oferece. Então, takes vai ser com S. Aqui também vai ser com S, né? Porque aqui está se referindo à singular. Já aqui também vai ser com S, porque, né? Está no singular. Então, o que vocês devem ver? Se é singular ou se é plural. Lembrem de analisar se é terceira pessoa ou não. Afirmativa ou não, aliás. Estou misturando as coisas aqui. Se é afirmativa, eu tenho a variação do verbo. Se não, deixa quieto. Terceira. Escreva as sentenças no simple present com as palavras, né? Então, aqui a gente vai analisar. Vamos reordenar e criar essas sentenças. Então, fica. My sister, study. Se aqui é singular, né? Terceira pessoa. Afirmativa, então, o verbo study. Está dentro da segunda regra. Consoante mais Y. Tira o Y e coloca I a S. Aqui, the ticket. Ticket. Então, coloco normal. Não é isso? Só organiza a minha frase, tá bem? Porque aqui já está no plural. Nessa segunda. They love. They love. Não preciso estar flexionando aí. Porque está no plural. They. Está certo? Na letra D. Aqui eu vou flexionar. O go. Porque aqui é a terceira pessoa do singular. Então, tem que flexionar. Na letra E. Maggie. Também é a terceira pessoa. Então, tem que flexionar aqui o meu verbo. E na letra F. My school offers. Então, aqui eu vou também flexionar. Porque minha escola. Terceira pessoa do singular. Minha escola. Ela. Está certo? Próxima. Essa próxima questão. Você iria analisar as frases. Iria responder. Para perguntar. Para perguntas. Interrogações. Uso do ou das. Para I, you e they. I, you e we and they. Então, eu uso do. Para esses pronomes aqui. I, you, we e they. E o das. Eu uso para he, she e it. Tá? O do e o das. Vem before ou after the subject. Vem before. Certo? Número dois. Era só para você escolher a alternativa. Né? Para a seguinte sentença. The body does leave. Então, aí seria. A gente está nascendo uma sentença negativa. E usou o doesn't. Né? Que significa. Does mais o not. Então, só essas duas aqui que vocês vão marcar. Essa outra. Era para a gente marcar. Né? Aqui estava errada. A opção errada. Então, a errada aqui é o go. O go está certo. Porque aqui Simon é terceira pessoa. E o doesn't também está certo. Se caso fosse negativo. Né? Então, para essa pessoa aqui. Então, a palavra errada. Go. Já essa outra que tem duas pessoas. Cristina e o Rubem. Então, uso doesn't. Tá? Porque o tanto don't. Se for negativo. Como do. Se for interrogativo. Estaria certo. Porque aqui é plural. Já essa outra. Aqui estaria errada. Né? O doesn't work. Porque aqui, ó. Some teachers. Alguns. Professores. Então, plural. Deixa apenas o don't. Don't work. Tá? E na letra D. Aqui estaria errada. Era o do. Porque aqui está no singular. Certo? Então, a palavra errada. É o do. Número dois. Você iria. Reescrever a sentença. Vendo se era negativa. Ou interrogativa. Então, essa daqui era negativa. Como era que eu iria fazer ela? Laís. E Jessica. Don't. Se é duas pessoas. Eu uso o don't. Né? Se eu uso duas pessoas. Eu uso o don't. Se for aqui na letrinha B. Interrogativa. Então, quem vai começar é o meu verbo auxiliar. Se aqui eu estou falando do singular. High school. Né? Então, o does. Does é iniciar a frase. Por que que o dia não está fazendo tudo? Porque o dia está focando no mais essencial. Tá? Mas qualquer dúvida em relação às atividades. Em relação ao conteúdo. Vocês me procurem. Tá bem? Na letra C. Aqui na negativa. Sentença negativa. Então, the exception doesn't. Porque aqui está no singular. A letra D. Interrogativa. Vou usar o do. Porque aqui está no plural. Certo? Vamos aqui relembrar. Como é que a gente vai estruturar cada um no simple present. Então, na afirmativa. Para os pronomes. He, she, it. Nas terceiras pessoas aí na afirmativa. Eu vou acrescentar o S. Na negativa. Eu posso usar don't ou doesn't. Né? Então, eu uso I, you, you, we, they. Mais o don't. Né? E o verbo. E he, she, it. Mais o doesn't. Com o verbo. Já na interrogativa. Eu uso do ou does. Então, do. No começo da oração. Para I, you, we, they. Mais o verbo. E o does. Para he, she, it. Mais o meu verbo. Aqui era só sobre os problemas de saúde. Então, né? Aqui o Sam, ele foi ao médico. E lá ele perguntou. Então, what's the matter with Sam? The flu. Então, aqui era só vocês iriam analisar. Se eu não me engano essa questão. Deixa eu te olhar aqui. Se eu não me engano essa questãozinha. Ela tinha o áudio. Isso. Ela tinha o áudio, né? Para responder. Na letra B. Qual medicamento ele deveria tomar? Né? Então, essa opção. Quanto tempo. Raulão. Quanto tempo ele poderia ficar aí, né? Descansando por dois dias de repouso? Né? E o que o médico sugeriu? Que ele ficasse na cama. Certo? Então, essa daqui só dava para eu vir com o áudio. Qualquer coisa, vocês me procuram de ver essa questão do áudio. Tá bem? Próxima questão. Essa daí está na página 29 e 30. Vamos só zerar 29 e 30. Ela pedia que a gente completasse a sentença com o verbo do quadro. Lembrem, vamos selecionar os verbos para as terceiras pessoas, né? Sempre na forma afirmativa. Então, na letra A nós temos Laura e o Ricardo. Laura e o Ricardo, eu vou deixar o verbo normal porque é plural. Na letra B, eu tenho o SELE. Então, de acordo com a minha frase, seria o verbo estudo, né? Estuda. E aí, se SELE é a terceira pessoa, então, de acordo com a regra, eu iria tirar o Y e colocar IES. No restante da frase, também terceira pessoa, então o ENS. Colocaria apenas o S. Na letra C, se terminou em X e aqui é terceira pessoa, singular, então coloco aqui o ES, tá? E aqui também, aqui é plural. Então, se é plural, eu não mexo, certo? Lembrem de ver aí essa diferença. Singular, na afirmativa, eu vou colecionar o verbo. Plural, na afirmativa, não. Essa outra aqui, meus amores, é a questão 2, tá? Essa questão 2 aqui tinha essa parte que era só pra vocês completarem a musiquinha, que era as partes do corpo. Então, hand and shoulders, me and toys, two eyes, two ears, a mouth, an end and nose. Então, formar aí essa musiquinha que são as partes do corpo. Que é cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, certo? Número 3, vocês iriam aí agora marcar também a opção correta. Então, eu tenho Juliana, Julia and Karina. Se eu tenho Julia e Karina, eu tenho duas pessoas. Singular ou plural? Plural. Então, se é plural, negativa. Don't watch. Na letra B. Se aqui eu tenho students, tá no singular, certo? Então, singular interrogativa, do, tá certo? Letra C. The exception, the exception, está no singular. Então, se está no singular na interrogativa, does, my brother, tracinho, está no singular, doesn't, doesn't go. Tá vendo que o go aqui, ó, ele fica normal, porque aqui já tem um auxiliar? Lembrem disso. Quatro. Reescreva a seguinte sentença na forma negativa. Pronto, então aqui eu vou só olhar. Se for singular, don't, doesn't. Se for plural, don't. Então, aqui, the exception, don't. Então, don't get, e aí você segue a frase. Aqui, eu tenho uma frase no singular, então ficaria doesn't go, certo? O go aqui, ele não fica go-es, e sim go, porque tem um auxiliar já. Na letra C. My daddy doesn't work, work, perde-se essa aqui, porque tem um auxiliar does, doesn't. Na letra D, eu tenho no plural, então fica you don't, tá bem? Analisem aí, se a sentença for singular, eu uso doesn't, e se for plural, don't. Essa daqui, meus amores, é sobre as partes do corpo. Então, é os cinco sentidos ali, ó. Então, tem o olho, o nariz, né, que aqui é ver, aqui é sentir, né, cheirar. Molde, a boca, e o gosto, o paladar. Então, aqui, qual seria, eu vejo, algo que eu vejo. Então, seria essas duas imagens aqui, ó. Assistir e ver. Pra cheirar, sentir, né, sentir o perfume da rosa. E aqui, né, ao espirrar. Aqui, ao sentir o gosto de alguma coisa, ao beber e ao comer, certo? Então, aqui, vocês iriam colocar de acordo com a figura. Sete. Então, vocês iriam só procurar os problemas de saúde na cruzadinha e também colocar o nome correspondente a cada um. Então, seria cold, backache, fever, headdash, sore throat e flu. Então, procuraria aqui, colocaria lá do ladinho o nome correto. Oitava, era conselhos usando o should. Então, aqui, eu tenho forma negativa. Pra não comer doce. Então, você não deveria comer doce. Então, fica you shouldn't eat can't. Então, aqui, vocês vão colocar na forma negativa. Negativa, essa daqui é afirmativa e essa afirmativa. Então, a outra negativa ficaria you shouldn't have ice cream. Então, né, ele tá com dor de garganta. Então, eu vou dizer, você não deveria tomar sorvete. Então, you shouldn't have ice cream. Esse daqui, stomach, stomach, dor de barriga. Então, drink some herbal tea. Então, ele deveria tomar um chá. Então, na afirmativa fica you shouldn't drink some herbal tea. E na letra D, cold, stay in bed. Então, you should stay in bed. Você deveria ficar na cama. De acordo com o caso, o problema de saúde, tá? Então, meus amores, foi isso a nossa aulinha de hoje. Deixa eu só te aumentar aqui, certo? Então, trabalhando aí as partes do corpo, vejam, lembrem de estar estudando o simple present na forma negativa, afirmativa, interrogativa. As partes do corpo em inglês, os cinco sentidos, problemas de saúde e os conselhos. Lembrem, meus amores, sempre que tiver na forma afirmativa, certo? Do simple present, para as terceiras pessoas aí no singular, ele vai ter aquela variação, tá? Já na forma negativa, interrogativa, vai ter o uso do verbo auxiliar do, né? Que é o don't ou o do, para a interrogativa no plural. E o doesn't, e o doesn't, e o does, para a interrogativa e negativa no singular. Vejam com calma, resolvam as atividades e qualquer coisa me procurem, tá bem? Então...